Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha bico Mas era feita com um bisbel Na rua dos bobos do meu céu Mas era feita com um bisbel Na rua dos bobos do meu céu Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Não nem podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque na casa não tinha teto, não tinha nada Porque na casa não tinha teto, não tinha teto Ninguém podia entrar nela não tinha teto Ninguém podia entrar nela não tinha teto Ninguém podia entrar nela não tinha teto